Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá mais liberdade para agir do que pensava. Você está usando sua iniciativa. O que o está levando na direção certa? Seu otimismo vai lhe ajudar a seguir em frente. Você precisa gastar energia para poder se acalmar. Humor Você estará mais receptivo à atenção que as pessoas prestam em você hoje. Pare de se preocupar. Apenas aproveite e faça a mesma coisa. Amor Você terá a oportunidade de aprender muito sobre o seu parceiro e de estar mais próximo. Hoje é um bom dia para novos encontros. Deixe seus impulsos serem ouvidos. Dinheiro Questões e perguntas jurídicas serão muito importantes hoje. Você precisa agir. Trabalho Hoje será um dia muito bom para começar a fazer um planejamento, uma pesquisa ou um desenvolvimento. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã.